Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Estou aqui no telefone da minha sogra, gravando o conteúdo para vocês. A câmera não é excepcional, mas a gente está aqui trazendo vídeo, trazendo informações. Gabriel Suazo se aproxima do Fluminense, jogador muito interessante, jogador lateral esquerdo, jogador que pode agregar muito ao esquema do Fluminense, o trabalho do Fernando Diniz, a intensidade do Fernando Diniz. E Gabriel Suazo é a bola da vez. Se falou em Felipe Jonathan, se falou em Jorge, se falou em vários laterais esquerdo, até mesmo Juninho Capixaba, que estava no Fortaleza, fechou com Red Bull Bragantino, Reinaldo. E mais um nome da vez é o Gabriel Suazo, jogador do Colo-Colo, jogador que vai ter seu contrato interrompido no final da temporada. Então no final da temporada eu falo 2023, no final de 2022 e início de 2023 ele vai estar livre no mercado. E eu quero saber de vocês se gostam desse jogador, se acham esse jogador um jogador interessante para realmente acabar com essa maldição que é a lateral esquerda do Fluminense. Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês por dentro de tudo o que acontece no mercado da bola. É isso, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais notícia e é um canal voltado para você. Valeu!